A BG ainda consegue! Vamos por cima dele! É hora de acabar com isso! Estorbo desagradável! Aguenta! Vai acabar logo! F***! Algo que eu disse! Já era, Willy! Eu ainda nem comecei! F***! 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 A gente se beija agora? Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência Tenho que ir Olha, boa sorte, Willy Tô achando que você vai precisar Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta O Kenpin vai pra prisão É o fim de uma era Acho que eu devo comemorar